A presidência da CNBB agenda reunião com o Papa Francisco no dia 9 de fevereiro do ano que vem. Os detalhes com Paulo Júnior. Dom Joel Portelamado informa a Rede Vida que a presidência da CNBB terá visita ao Santo Padre no dia 9 de fevereiro de manhã no Vaticano. 2023, como será um ano eleitoral para a presidência da CNBB, será a última visita desta presidência. E alguns assessores solicitaram a possibilidade de também irem com a presidência. Estarem com o Santo Padre no início da visita e depois, um ou dois dias ao redor da visita, fazer um momento de oração, de retiro. Dom Joel diz que a presidência da CNBB irá entregar ao Papa um relatório com balanço destes quatro anos de gestão, relatório que está sendo construído nestes meses de dezembro e janeiro. Dom Joel informa que cabe reeleição a esta presidência atual. Dom Joel afirmou a Rede Vida dizendo que ainda é muito cedo afirmar que será candidato à reeleição no cargo de secretário-geral da CNBB. Eleições da CNBB marcadas para a próxima Assembleia Geral da Conferência, que será presencial na segunda quinzena de abril. Quando se inicia o processo de eleição, o presidente pergunta a todos os irmãos, aqueles que querem continuar ou não. E verifica também se aqueles que não informaram não querer ser eleitos, seja continuidade ou novos. Se os que querem, se eles se enquadram nas condições de estatuto. Então, isso aí vai acontecer lá dentro da Assembleia. Ainda é um pouco cedo para a gente poder responder isso aí. Paulo Júnior para o JCTV.